Atenção 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 Tudo é perigoso Tudo é divino, maravilhoso Atenção para o refrão É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Atenção Para a estrofa e pro refrão Pro palavrão Para a palavra de ordem Atenção Para o samba e a exaltação Atenção Tudo é perigoso Tudo é divino, maravilhoso Atenção para o refrão É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Atenção Para as janelas no alto Atenção Ao pisar o asfalto Atenção Para o sangue Para o sangue sobre o chão Não temos tempo de temer a morte Não temos tempo de temer a morte Atenção 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 Precisa ter Precisa ter olhos firmes Atenção Para a estrofa e pro refrão Para a palavra de ordem Atenção Para o samba e a exaltação Atenção Tudo é perigoso Tudo é perigoso Tudo é divino, maravilhoso Atenção para o refrão É preciso estar atento É preciso estar atento e forte Não temos tempo Não temos tempo de temer a morte Atenção Não temos tempo de temer a morte Não temos tempo de temer a morte Atenção Tudo é perigoso Tudo é divino, maravilhoso Atenção